Conheço um angolano que foi campeão da liga suíça nesta temporada, sim temos um angolano que conquistou alguma taça nesta temporada, mas se quiserem ouvir acerca disso, meta de 10 likes aqui em baixo, não custa nada e se inscreva aqui no canal e mostro-vos todos os angolanos campeões na temporada 20-21, que é essa que já está a acabar. Bom, vamos falar no vídeo de hoje de Félix Mambimbi, é um atacante de 20 anos que joga no Young Boys da liga suíça, atualmente com a nacionalidade suíça, Félix tem a oportunidade de ser um palanca negra e atualmente que é sub-21 da suíça, é mais um craque que a Angola não pode deixar escapar, nesta temporada somou 20 jogos e somou 6 golos. Mas calma, se for de contar dos sub-17, ator profissional em termos de clube, dá 42 golos em 107 jogos, gostaram de conhecer a jovem promessa? Ele tem chamado muita atenção da mídia suíça, será que ela vai ser convocado pela seleção suíça? E a Angola tem que lhe chamar rápido, comenta aqui em baixo se Pedro Gonçalves pode convocá-lo na próxima convocatória, é mais um que a Angola não pode deixar escapar porque o futebol de Angola é bom. E agora se inscreva no canal e ative as notificações, eu sou o Bano e vemos-nos no próximo vídeo aqui no Foto da Banda e tchau!